Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, o vídeo respondendo algumas perguntas que vocês fizeram pra mim durante alguns vídeos que vocês deixaram também lá no meu Instagram e também aqui na comunidade do YouTube, tá bom? Hoje eu vou estar respondendo algumas dúvidas, algumas perguntas, tá bom? Então roda essa pinheta e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, a primeira pergunta que me fez foi o Rodrigo, quem? Eu acho que é assim que fala. Se não foi o Rodrigo, me desculpa, tá? O Rodrigo perguntou assim, e a casa, é própria ou alugada? Um beijo, Rodrigo, e a casa é alugada, tá bom? Essa casa é alugada, mas futuramente eu pretendo comprar a minha, se Deus quiser, mas essa aqui é alugada, tá bom? Agora vamos pra segunda pergunta. Segunda pergunta, quem fez foi a Deca. Um beijo, Deca. E a pergunta que ela fez foi essa. Você trabalha com o que fora do YouTube? Bom, gente, essa pergunta muita gente me fez, muita gente me fez mesmo, tá? E eu trabalho numa clínica veterinária de 24 horas. Ela é 24 horas, só que eu trabalho 48 horas e que semana eu trabalho 72 horas, tá bom? Então, tá respondida a pergunta. Eu trabalho numa clínica veterinária, tá bom? Então vamos pra terceira pergunta. A terceira pergunta muita gente faz. E quem perguntou foi a Clara Daiele. Um beijo, Clara. Ela perguntou se eu moro sozinha. Sim, gente, eu moro sozinha. Muita gente me pergunta isso. Se eu moro com o Jean, se eu moro só... E eu moro sozinha, tá bom? Bom, gente, a Ana Paula também fez a mesma pergunta. Um beijo, Ana Paula. A quarta pergunta foi da Silvana Domingas. Tá, gente? Domingas. Tá bom? E ela perguntou... Você é evangélica? Gente, também muita gente me faz essa pergunta. Quem entende da religião sabe o que é se afastar. Pra quem não sabe, eu nasci em berço cristão. Pra vocês que não sabem o que é berço cristão, eu nasci... E desde criança eu já fui me entendendo como crente. Porque a minha mãe era evangélica, então... Eu cresci indo pra igreja, eu cresci sentando em conjunto de criança, cantando em conjunto. Então eu cresci na igreja, gente. Tá? Depois de velha que eu me afastei um pouquinho. Eu não me considero evangélica, evangélica, porque eu não faço... Eu não tô cumprindo aquilo que tem que ser feito na igreja, né? Mas eu também não posso falar que eu estou afastada. Eu vou pra igreja, gente. Mas no momento eu não tô firme, tá? Então eu me considero só evangélica, mas não tô seguindo a risca a minha religião. Tá bom? Mas a minha religião é evangélica, só não tô seguindo a risca ela, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, gente, tá? Vamos pra próxima pergunta. Gente, a Fernanda Nascimento me perguntou se eu moro só. Um beijo, Fernanda. Tô te respondendo, já te respondi aí, tá bom? Eu tô falando o nome das pessoas, pras pessoas não ficarem magoadas. Poxa, mas eu também perguntei e a Débora não falou meu nome. Então eu tô falando o nome, tá bom? Fernanda Nascimento também fez a mesma pergunta se eu moro sozinha. E sim, Fernanda, eu moro sozinha. A Mayara Nascimento, gente, um beijo, Mayara, perguntou. Você tem quantos anos? Bom, eu sei que eu pareço com cara de 15, 16, brincadeira. Mas eu tenho 22 anos, gente, eu tenho 22 anos, tá bom? E agora domingo, dia 24, aliás, e agora sábado, dia 24 de novembro, eu faço 23 anos, tá certo? A Jéssica Cardoso perguntou, não entendi, você mora sozinha ou com o Jean? Um beijo, Jéssica, eu moro sozinha. Bom, Mariana Araújo perguntou, de qual cidade do Ceará tu é? Bom, Mariana, eu nasci em Sobral, tá? Que é no Ceará. Eu nasci em Sobral e muito nova, eu fui morar em Fortaleza, na capital. E depois disso tudo, eu fui morar, gente, no Rio Grande do Norte. Então a minha vida foi Rio Grande do Norte e Fortaleza. Rio Grande do Norte e Fortaleza. Mas eu nasci em Sobral, no Ceará, tá bom? A pergunta foi a Laís Rodrigues que perguntou. Um beijo, Laís. A pergunta que ela fez foi essa. Por que você e o seu namorado não moram logo juntos? Manda beijo. Mais beijo pra você, meu amor. Por que, Laís? A gente quer casar, né? A gente namorou, a gente tá noivo e a gente quer casar. Então se for da vontade de Deus, a gente vai casar e aí a gente vai morar juntos de vez, tá bom? Então tá aí a pergunta respondida. A Maria Conceição Santos. Um beijo, Maria, pelo carinho. Ela perguntou se essa casa é minha. Ela botou assim, essa casa é de vocês? Bom, Maria, eu já respondi. Mas como eu falei no vídeo anterior, gente, eu vou ficar falando o nome das pessoas pra não ficar magoada que fez a mesma pergunta, não sei o nome, então tô citando o nome de todo mundo, certo? Bom, Maria, a casa é alugada, não é minha. E a Ju Teixeira perguntou, por que você mora sozinha? Beijo, Ju. Bom, Ju, eu vim morar aqui em 2016. Logo em seguida eu comecei a trabalhar e fiquei morando com a minha irmã, porque ela tinha acabado de ter minha sobrinha, então eu fiquei na casa dela pra ajudar e pra me estabilizar. Só que chegou a época da vida que você fala, bom, gente, eu já tive ajuda, agora é a parte de eu voar sozinha. De ter a minha privacidade, de ter o meu cantinho também, de querer evoluir e ter mais um pouco de responsabilidade. Então eu decidi ter o meu cantinho, tá bom, gente? Então eu decidi morar só, porque eu já, eu pensei assim, bom, minha irmã me ajudou muito, agora é a hora de eu ter o meu cantinho. Foi por escolha própria, não tem assim um porquê. Foi só questão mesmo de ter uma privacidade e de querer crescer como pessoa e ficar mais responsável, tá bom? Bom, a outra pergunta foi da Roseli Pereira e ela botou que tem várias. Não tem problema, Roseli. Um beijo e obrigado por fazer as perguntas, tá? Sempre são bem-vindas as perguntas, gente. E ela perguntou, você é de onde? Gente, como é várias perguntas em uma só, eu vou falando devagarzinho pra não enrolar tudo, tá? Eu sou do Ceará, como eu já respondi pra vocês. Morei em Fortaleza, antes de vir pro Rio de Janeiro, eu morei no Rio Grande do Norte, hoje eu tô aqui, no Rio de Janeiro. A segunda pergunta que ela fez, você trabalha de quê? Eu trabalhei em uma clínica veterinária. Aí ela colocou também, qual é o seu objetivo neste momento? Bom, o meu objetivo neste momento, gente, é pagar meus móveis, me estabilizar financeiramente, né? Montar a minha casinha, ver o meu canal crescendo. Então eu acho que, por enquanto, esses são meus objetivos, gente, tá? E também fazer um curso de alguma coisa que eu quero bastante, é de administração de empresa, porque eu tenho muita vontade de um negócio próprio. Então o meu objetivo é isso aí, me estabilizar, pagar minhas coisinhas e depois que eu pagar minhas coisinhas, comprar mais coisinhas pra minha casa, tá bom? Então eu acho que é isso aí, por enquanto é isso aí, gente. E a outra pergunta que ela fez também foi, qual seria o seu maior sonho? Qual seria o seu maior sonho? Assim, Roseli, que sonho não é bom a gente contar antes que se realize? Mas o momento é esse, que o meu canal cresça bastante, né? Que amanhã ou depois o canal vier me abrir portas e que eu conheço muita gente através do YouTube. E é isso aí, gente. Eu acho que no momento o meu sonho é que o meu canal cresça, que dê muito certo, porque ele vai dar e não me diz oito. Bom, gente, a próxima pergunta foi da Renata Félix. Um beijo, Renata. E ela perguntou, você pretende morar aqui no Rio Grande do Norte ainda? Fala meu nome. Bom, Renata, eu conheço a Renata, mas beijo pra você, Renata. E não, Renata, eu não pretendo morar aí não. Aí é bom, é calmo, mas pra trabalho é muito difícil. Então eu não pretendo morar aí mais não. Eu pretendo ir visitar a minha mãe ou alguns amigos, familiares, mas morar não por livre e espontânea vontade. Só se for uma coisa assim de Deus mesmo, mas por vontade de mim é não, tá? Agora vamos pra próxima pergunta. Foi a Stephanie Freire. Um beijo, meu amor. Obrigada por estar aqui. E ela perguntou, por que você decidiu sair daqui do RN e ir morar no Rio de Janeiro? Bom, Stephanie, foi devido mesmo à dificuldade de emprego que aí tem. Aí é uma cidade muito calma, uma cidade boa pra morar, pra criar filhos. Mas, assim, Stephanie, é muito difícil pra ganhar dinheiro. Então, assim, como eu já tenho 22 anos, eu não poderia mais estar trabalhando aí, que você sabe, você conhece aí. Quem não tem oportunidade de ter uma família com condição, tem que trabalhar na casa dos outros, ou em casa de farinha. E isso, infelizmente, não dá muito dinheiro. Então eu tinha necessidade de comprar as coisas que eu sempre sonhei em ter, em ajudar a minha mãe. E aí eu não ia ter essa porra em Lagoa Dantas, eu não ia ter essa chance. Então eu decidi, assim, Deus abrir as portas, né, minha irmã me chamou pra vir morar aqui com ela. E aqui eu tô começando a realizar muitas coisas que aí eu não tive chance de ter, tá bom? Então foi isso mesmo. A decisão de sair daí pra vir pra cá foi só por causa de emprego mesmo, tá bom? Bom, a segunda pergunta foi da Bete Gadelha, eu acho que é assim, Bete, se não, me desculpa, porque teu nome é muito chique, mulher. Mas um beijão, Bete, tá? E ela perguntou, Bom, ela perguntou, você faz faculdade? Se faz, faz de quê? Bom, Bete, eu não faço faculdade, tá? Infelizmente eu não faço, nem que eu quisesse fazer o tempo não dá, porque eu trabalho nessa escala louca, então não daria. Mas se eu fosse fazer faculdade, eu ia fazer de administração, porque como eu falei, como eu já falei pra vocês, eu tenho muita vontade de dar um negócio próprio, então isso pra mim seria muito útil, tá? Então se um dia eu for fazer faculdade, e daqui pra lá eu não mudar de planos, vai ser de administração, tá bom? Bom, a outra pergunta que eu fiz foi a Dalva Pedrosa, e ela botou assim, Um beijo, Dalva. E ela colocou assim, Você estuda? Pretende ter filhos? Qual é a sua expectativa para o ano de 2019? Gosto muito dos seus vídeos? Beijo. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Ela fez três perguntas em uma só. Então eu vou responder por escala, tá bom? Bom, a Dalva perguntou se eu estudo. E não, Dalva, eu não estudo. No momento eu estou parada, só trabalho, casa e malho, tá? Então, por enquanto eu não estou estudando, mas eu pretendo, em nome de Jesus, fazer algum curso de administração, de informática, de inglês, porque é muito necessário num mercado de trabalho, né? Mas por enquanto eu não estudo. E se eu pretendo ter filhos? Claro que eu pretendo. Já teve uma época na vida que eu não quis ter, devido à violência, devido ao medo de o que vai acontecer com o meu filho, meu Deus, colocar um filho num mundo desse. Mas, gente, eu pretendo sim. Eu quero ter pelo menos um sim, tá? E qual é a sua expectativa para o ano de 2019? Bom, a minha expectativa, primeiro, é de estar viva, né, gente? Claro, é de estar viva, é de realizar mais sonhos, é de ver o meu canal crescer, é de entrar em algum curso, é de viajar para algum lugar, e que eu tenha bastante saúde durante o ano para realizar tudo isso. Então, eu acho que é essa, a minha expectativa é essa, tá bom, Dalva? Um beijo para você. E vamos para a próxima pergunta. Bom, a Viviane Mota, um beijo, Vivi, e ela perguntou, seu namorado mora com você ou vai de vez em quando? Já respondi aqui, ele vem de vez em quando, ele não mora comigo. E ele é meu noivo, tá bom? A gente está noivo. Vamos para a próxima pergunta. Foi a Mariane Araújo. Eu acho que a Mariane já fez uma pergunta, mas ela fez outra. Pretende voltar a morar no Ceará? Não, não pretendo morar no Ceará de novo, porque já faz muito tempo que eu vim de lá, já faz, assim, uns sete anos que eu não vou no Ceará, e eu não pretendo não, não pretendo. Eu pretendo ficar no Rio de Janeiro, no máximo, e ir para São Paulo. Voltar eu não quero mais não, eu quero visitar minha família, mas morar lá eu não pretendo, não agora, tá bom? A próxima pergunta que eu fiz foi a Cristiane Alves. Um beijo, Cris. Ela perguntou, você mora com o Jean? Não, Cris, eu não moro com ele, tá? Bom, gente, a próxima pergunta foi da Raquel Nascimento de Oliveira. Ela fez uma pergunta aqui, outras pessoas já fizeram. Se eu moro só aí, sim, eu moro só, tá bom? A próxima pergunta foi da Luciana Oliveira. Beijo, Lu, ó. Beijo, minha amada. A pergunta que ela fez foi, qual é a sua religião e a minha religião é evangélica, tá bom? Bom, gente, acho que eu pulei aqui uma pergunta, peraí. Bom, a Jéssica Silva perguntou, um beijo, Jéssica, ela falou assim, eu sou nordestina também, do Ceará. Tu és de qual cidade? Adoro teus vídeos. Tu trabalha de quê? Bom, Jéssica, quando eu morava no Ceará, eu nasci em Sobral, fui morar em Fortaleza, depois fui pro Grão de do Norte e hoje eu moro no Rio de Janeiro, tá bom? e eu trabalho em uma clínica veterinária já respondendo essa pergunta que eu prometi aqui que eu vou falar o nome de todo mundo, mesmo que seja a pergunta repetida, gente, pro pessoal não falar, poxa, mas não me respondeu, então eu vou responder. Vocês estão entendendo, né, gente? Bom, a próxima pergunta foi, da Kátia Rodrigues Ramos, um beijo, Kátia. Ela perguntou assim, Débora, você trabalha de quê? E eu trabalho em uma clínica veterinária. A Ana Paula, beijo, Ana, perguntou se eu moro sozinha e sim, Aninha, eu moro sozinha, tá bom? Bom, gente, a Lidiane Silva, um beijo, meu amor, pra quem você não sabe, gente, a Lidiane Silva é a Lili, que é minha melhor amiga que mora lá no Rio Grande do Norte, tá? E ela perguntou assim, como tá sendo morar sozinha? Bom, a Lili tá sendo, por enquanto tá sendo normal, sabe? Antes eu morar, eu criei muita expectativa de, ai, meu Deus do céu, como é que vai ser assim, vai ser a sala. Mas depois que eu vim morar só, logo no início, eu ficava assim, nossa, eu moro só e tal, sabe? Mó vontade de chegar em casa, de arrumar tudo. Mas teve uma época também que eu fiquei muito triste, me sentia muito só. E agora eu tô achando normal, então eu não vejo muita diferença não de morar com alguém e morar só. A única coisa é que, a única coisa que você tem sobre privacidade, você sai do dia que a casa tá, a casa fica. Então é isso aí, não tem ninguém pra bagunçar, também não tem ninguém pra arrumar, tudo é você. Então, eu acho que é isso aí. Tá sendo mais ou menos, tá sendo normal pra mim. Tá? Porque eu não morava com a minha irmã também, eu ficava muito tempo só, então... Mas é muito bom morar só, tá bom? Um beijo, Lee. Então, gente, as perguntas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram no vídeo, tinha muita pergunta repetida, gente, eu fiz questão de responder mesmo repetida, porque foi várias pessoas que perguntaram, então eu jamais ia responder uma pergunta, falar o nome de uma pessoa e não falar o nome de outras pessoas porque elas fizeram a mesma pergunta, jamais. Tá bom? Como todo mundo perguntou, eu fiz questão de responder todo mundo. Se teve alguém aí, gente, que eu não respondi, desculpa de coração, tá? É porque eu tirei o print que deu pra tirar aqui, eu tirei, tá? Ó, vocês dá pra ver? Ó, isso aqui tudo é conversa de vocês, ó, pergunta de vocês. Tá vendo? Então eu tirei print e coloquei no telefone do Jean pra responder pra vocês. Gente, muito obrigada pelo carinho, por vir aqui, por vir aqui no canal e me fazer pergunta. Fiquem à vontade pra fazer pergunta, tá bom? Depois eu vou olhar as perguntas de talvez eu não tenha respondido e vou citar o nome em outro vídeo que eu for gravar, tá bom? Desde já, muito obrigada a cada um, cada um mesmo que veio com todo carinho, fez uma perguntinha pra mim gravar o vídeo. Vem com Deus, gente, tá bom? Deus abençoe a todos, a todos mesmo, ó. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!